Mãe, essa daqui é a Josi. Josi, essa daqui é minha mãe, Dona Lúcia. Ah, eu já conheço essa Jo aí. Eu já conheço essa boca dura aí. Eu mandei ela trocar Francisco e ela disse que não ia não e não foi mesmo. Essa empregadinha aí. Eu pensei que era outra empregada que você ia botar, era essa aí, é. Aí tem a boca dura. Isso, nem fui trocar a fralda do seu marido e nem vou. Porque eu não tô aqui pra isso não. Eu não fui contratada pra ser cuidadora de idoso não. E ainda por cima eu estava no meu horário de almoço. Quando eu acertei com o seu Arthur, foi pra lavar, passar, cozinhar e arrumar, tá? Em momento algum a gente combinou salário nenhum pra cuidador de idoso. Então, realmente, não fiz. Mas Josi, você é paga pra fazer o que a gente mandar, né? Você tá errada. Então, se a gente mandar você trocar a fralda do meu pai, você vai ter que trocar, minha filha? Então, dona Soraya, se a senhora acha que eu tô errada, como hoje é meu primeiro dia aqui, então é bom eu nem continuar. Porque quando eu combinei com o seu Arthur o valor, não tava incluso ser cuidadora de idoso não. Que nem isso eu iria dar conta, né? Disso tudo. Ô, empregadinha, Arthur, não manda na casa não. Quem mandar é Soraya, né? Ele não. Pois é, se ele não mandasse na casa, ele não teria me contratado, né? Dona, dona o quê? Começou no mesmo? Ô, coisinha, dá pra você abaixar a sua bola? Que aqui você tá falando com a sua mãe não? Você tá falando com a sua patroa? Ah, é? Então, vamos fazer assim, já que eu tô falando com a sua patroa? Com a minha patroa, né? Então, como hoje é meu primeiro dia, é meu primeiro dia e o último. Tô me retirando, tá bom, minha querida? Também não é assim, não. Você fez um ótimo serviço. Vamos conversar. Ah, sim. Vamos. Mas abaixa um pouquinho sua bola. Não, não tô chutando bola pra ter bola aqui pra abaixar nenhuma. E você tem que trocar Francisco, sim. Então, já que eu tenho que trocar Francisco, então vamos... Meu primeiro e último dia aqui, né? Do nosso Araia. Vem aqui, Josi. Vamos conversar. Vem aqui, vem aqui.